E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde-esconde do SCP. Galera, eu sei que vocês curtem demais, então faz o seguinte gente, deixa muito like aí embaixo, tá pra eu saber que vocês gostam de verdade, porque daí comparou atrás mais, fechou? Aproveita e já comenta aí embaixo, meu queridão, porque mano, é muito importante vocês comentarem bem de leve assim, pra eu ver qual é o próximo SCP que vocês querem, porque no último a gente fez o do pé grande, velho. Então vai dar passando aí no card pra vocês, vai lavando, porque ficou muito engraçado, velho. Eu estou aqui com o Dr. Higg, que está rastejando a careca no chão. Cheirinho de cor, meu Deus. Oxi! É um cheiro muito bom, né? Um cheiro maravilhoso de perfume. Por que horrível? O outro tá dançando aqui. Ô, Rony, você gosta de festinha, Rony? Eu amo. É, eu não. É, pelo visto, né? E o outro está ali sentado, arrastando o Forofofó no chão. Olha o meu carro. Virou SCP agora. Ele virou SCP-096. Levanta, imbecil. Vamos lá, gente, vamos tirar o Chimis. Vai, Nô, você primeiro. Tá bom. Vai, vai, vai. Oxi, tá bom. Que a minha sorte está do meu lado. Ah, não, não é possível, mano. Ah, vai, né, cara? Ah, velho, mano. Mano, já é a segunda vez que isso acontece, não é possível, meu irmão. Então, tá, ó. Vou colocar aqui o coletinho. Na verdade, nem precisa colocar, porque hoje, gente, eu não falei pra vocês, mas o nosso SCP vai ser o incrível SCP-250, que é basicamente um dinossauro gigantesco. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Meu queridão. Olha só. Ô, Col, por que você não se transformou ainda? Pera aí, se você não se transformou, tá a mesma coisa, ô, Col. Não, Col, você tá igual o Cyrus. Oxi, o que que é isso? O menino nem tá no vídeo, vocês estão zoando ele, né? Vou lá, ó, vou dar spell point aqui, meu queridão. E já vai, já corre aí, porque eu já estou indo aqui, entrei aqui no negócio. Eita, meu queridão. Mas é claro, sabe por quê? Porque eu sou apenas o fóssil de dinossauro. Então, dá pra amassar os ossos e passar. Tem, 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 o bocone ativado. Não sei de nada. Ó, tá dando tempo aqui, daqui a pouco eu tô saindo aqui, meu queridão. Valeu por avisar, né? Então vai. Eu sei que o Rigg é horrível. O Rigg é horrível. Não, não, é só porra. O No, eu não preciso nem falar, né? O No é... Não sei. E o Rony é maravilhoso, cara, mas bom. O Rony eu nem vou nem citar, né? Porque, pelo amor de Deus, meu queridão, pelo amor de Deus. Tá, a primeira batida já perdeu, né, Col? Mentira! Mano, eu acho que todo mundo, os quantos coisas que eu fui... Mentira, mentira, mentira! Tá ligado? Ó, vamos lá agora. Acabei de sair agora. O dinossauro. Está procurando... Que isso? Que barulho. Isso é um dinossauro? Daí parece ser até um brachiosar, mano. O dinossauro. Mano, eu não tô vendo o nick do... Ah, é por causa que... Ah, é por causa que não dá pra ver. Dá pra ver. Ai, que sustozinho. Opa. Faz o barulho do dinossauro, assim, ó. Rigg, mano. Não cabe ali, né? Vai ficar se empurrando. Ah, mas é pra eu, é pra eu. Ah, mas é pra você, você roubou meu lugar, né, pilantra? Já era. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Oi, tudo bom? Já toma aí, né, Rigg? Já toma. Mano, o Rigg. O que que ele é, gente? É só... Peraí. Vai, vai, ele quer falar de mim? Oi, Noah, tudo bom, Noah? Oi, Kiko! É mentira, só pra ele sair do lugar mental. Mano, vocês são horríveis! Mano, eu não sei como foi que eu encontrei, mas eu encontrei, velho, tô nem vendo. São horrorosos, vamos concordar. Horrorosos. O que eles têm de fê, eles têm de ruim no joguinho. Como é que você vê, Choco? Nossa, mas na vida real também, né, Kiko? Meu filho, você não tem que entender que com o faraó é um deus egípcio, entendeu? Oxe, tá brincando seu poder, Kiko, ó. É, por que que você tá rindo, Kiko? Eu não falei nada. Deixa eu ver se o Noah tá por aqui. É bem a cara do Noah ficar aqui, porque o Noah é desse, entendeu? Sou nada. Oxe. Cadê o Noah? O que eu conto aqui? Cadê o Noah? Nem te conta o Noah tá. Cala a boca, né, Rigg? Vai, dá uma dica. Não, dica. Que dica? Tem dica, não, meu filho. Exato. Deixa eu montar. Ó, apareceu a localização, vou ver no F3. Tá ligado? Tô brincando. Não apareceu não, não apareceu não. Vai, Rigg, dá uma dica, Rigg. Não. Ah, Rigg, ele não vai mexer. Dá uma dica de porta, número 1, número 2, número 3. Ele tá numa escada. Rigg, me dá tempo de novo, me dá tempo de novo. Rigg, não tem como. Dá barco, sai daqui. Sai da mãe. Você viu? Oi, Valda. Desculpa. Cadê o Noah? Do tempo. Noco! Calma aí, vou começar. Já tomou aí, né? Rigg, você é muito burro. O Rigg, gente, ele tá com essa skin que tem uma cabeça gigantesca. Parece um Megamente. Cabeção também, não dá pra... É, você acha que eu nem ia ver? Meu queridão, já foi, ó. Então só choro os três, porque encontrei os três. Colfarol, dinossauro, magnífico, soberano. Encontrou, agora é a vez do Rigg. O Rigg que é horrível, entendeu, Rigg? Peraí, Rigg, deixa eu me transformar em Colfarol, soberano e lindo de novo aqui. Deixa eu trocar meus rintos aqui. E é, pera, o lindo você tira. Olha, quem se acha o lindo aqui? É você e você, né? Mas eu sou lindo! Você tem certeza que... É sério. Vai, pode ir, pode ir. Vai, eita, já fui. Mano, cadê você, Noah? Noah, Noah, encontra uns lugares bons, Noah. Cadê tu, meu queridão? Cadê? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá com espada. Ah, name off. Vamos que ele tá vindo, meu irmão! Peraí. Não, 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 esse daqui ele já sabe, esse daqui ele já sabe. Tem que ser por aqui, ó. Tem que ser por aqui, ó. Melhor por aqui. Ai, meu queridão, pelo amor de Deus. Enquanto você sair, você avisa, viu, pra começar a contabilizar o tempo. Vem aqui, vem aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Uuuuh! Tem uns esconderios da hora aqui, né? Vem, 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 vem pra cá, cadê tu? Cadê tu? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Oxi. Ó, aqui é um lugar muito bom, Nua. Tá vendo, ó? Se ele vinha, a gente... Sai, sai, sai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saiu, então vamos lá. Começou a contar o tempo a partir de agora. Dois minutos e meio, meu queridão. Eu quero ver se você vai ser capaz de encontrar com o farol soberano e lindo, entendeu? Dá uma ligue com, dá uma ligue com. Aí é roubo. Aí é roubo, não pode. Não pode, aí é muito roubo. Ó, eu fiquei sabendo assim que o Rony... Pode falar. Não sei de nada. É. Mano, eu me escondei visto que ele tá muito... Mas eu sei que o Cole tá na porta do meio. Calado, calado, calado. Já deu pra ver que tá mentindo. Eu tô com a questão. Tem que ficar na dele, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu também acho. Ele tá falando demais aí. Você sabe. Cole, eu nem sei qual que é a porta do meio pra tu ser... Noa, atrás de você, Noa. Meu Deus, cadê? Pegadinha do malandro. Ah, não. Até eu voltei pra trás também. Ele passou pra aí, o Cole. Ele passou pra esse lado aí. Fica de olho aí, Noa. Eu fico de olho aqui e você fica de olho ali. Mano, pior que não dá pra ver ele, velho. Se ele vir pra cá, a gente tá ferrado. Você tá virado dinossauro mesmo? Eu tô virado dinossauro aqui. Tá, você já perdeu um minuto do seu tempo. Você só tem um minuto e meio. Se você não encontrar ninguém, você vai ser a pessoa mais horrível do manequim. Dez segundos, eu acho todo mundo. Nossa! Vamos lá, vamos esperar dez segundos, então. Vou contar os dez segundos. Se você não encontrar... Tá bom, tá bom. A gente vai arrumar um apelido novo pra você, Rigg. Não, não, não. Calma, eu vou achar... Passou os dez segundos e você... Não, vamos arrumar um apelido pro Rigg agora. É Alienzinho, Alienzinho, Cole. Eu acho que é Alienzinho. Alienzinho. Ele tem cabeça de Alien? Não, pior que a verdade, ele tem, né, Rony? Não, não é Rony. Esse aí já é o Paulinho, Alienígena já é o Paulinho. Tem que arrumar outro pra ele. Vamos encontrar outro, é... O Alien de Alien vs Predador. Muito bonito pra você. Cruz credo, né. Eu fiquei sabendo que ele tá vindo. E aí, meu querido, você já perdeu aí um minuto e meio. Um minuto e quarenta, na real. Peraí, tem mais quanto tempo pra ele? Ah, tem aí 40 segundos agora. Eu acho que eu vi o Nick, eu acho que eu vi o Nick. Não, porque todo mundo deu no M-Off? É, deu na verdade, ó. Só se o Rony não deu, né? Eu dei, eu dei. Agora há pouco aqui. Ó, tem menos de 30 segundos, tá? Ok. Eu escutei, Cole. Eu escutei. Ele tá em alguma... Ele tá em alguma escada, Cole. Não é possível. Cala a boca aí, tá vindo. Sai de mim, meu irmão! Vai, vai, vai. Falta agora, ele tá no momento 10 segundos. Agora é a hora. Agora eu vou encontrar ninguém. Velho do céu. Ah, mentira, que eu não vejo o que eu tava... Acabou o seu tempo. Acabou, 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 acabou. Horroroso, né, Rigg? Você é tão feio quanto horrível. O Cole, olha onde é que eu tava. Olha onde é que ele tá lá em cima. Onde é que você... Eu vi... Não... Não, mentira que você tava aí. Tá, vamos lá, então. A gente vai precisar refazer um sorteio entre o Noah e também entre o Rony. Vamos ver qual de vocês dois aí, entendeu? Porque eu não sei... Peraí, Cole, peraí. Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí. Calma aí. Calma aí. Tá, vai. Já tá aqui, quer apertar o botão do Alveredito, vai. Não! Já vai, né, Rony? Já vai, né, Rony? Se transforma em dinossauro que não pode esquecer. E vamos, você se salvou, hein? Andou. Peraí, Cole. Se salvou mesmo. Vamos lá, vou sair. Ai, meu irmão! Cadê? Eu vou entrar no negócio. É pra cá. Ó, eu acho que o Rony é mais horrível do que o Rigg, entendeu? Eu acho que ele é pior ainda. É, você vai ver se eu sou pior. Não, você é bom pra se esconder, que você no primeiro, você foi muito bem. Meus parabéns, mas, mano, de resto... Ah, você vai ser o primeiro que eu vou achar. Ah, você tá ameaçando com o faraó? Não, não é uma ameaça, é uma verdade, Cole. Já vai aí. Já vai, né, Rony? Olha, ó, eu tô saindo já, calma aí, vou sair. Já vai, Rony. Já vai, né? Saí! Eita, saí agora. Tá, começando com o contato de novo, a partir de agora, meu queridão. E aí, Cole? Em 10, 11 minutos e 40. 11 e 40 acaba seu tempo, tá? Só queria falar isso pra você. Sentir cheiro ruim ao Rony. Ah, deve. Eu sou cheiroso. E o medo? O Rony se acha bonito, cheiroso? Mas eu sou... É, mas impedido também não dá, né, Cole? Eu posso até ser feio, entendeu? Mas impedido, não. Vai saber. Eu nunca cheirei você, nunca cheirei... Não sei, não sei. Não, me livre também, isso aí, né, Cole? Saí louco? De cheirar o seu... Qualquer dia eu vou perguntar pra tua namorada, se você é fedido. Pode pedir ela. Eu me acho cheiroso. Eu vou perguntar pra ela em vídeo. Vou chegar... O Rony é fedido. Aí ela vai falar não. Ela vai falar muito fedoreto! Já pensou? Saí louco? Aí você vai passar maior vermelho da tua... Aí você vai passar maior vermelho da tua... Peraí, deixa eu encontrar... Opa, peraí. Rony, onde é que você está, meu queridão? O seu tempo está passando. Eu queria falar assim que você já perdeu aí... Um minuto. Eu já tô aqui descendo umas escadas. Ah, legal. Se fala onde tá, eu já vazo, né? Eu já vou embora. Só vai, meu querido. Pra aqui. Meu Deus, é incômodo. Ah, meu irmão! Você não vai pegar... Daí você não vai conseguir pegar ou não. O seu tempo está passando. Olha lá, mano. Mano, é um dinossauro feito de osso que anda. É muito estranho. É muito escroto. Olha lá, ele é burro. É um dinossauro burro também. Ah, não tem certo. Ah, dá pra... Aqui, já achei. Pachos. Já era, p'cêcou. Acabou, meu irmão. Deve estar do outro lado. Ai, meu irmão! Estou indo por aqui, certeza. Ai, meu irmão! Peraí. Já me escondi de novo. Já saí daquele lugar, já era. Você sabe, né? Eu já saí de lá, né? Nossa, não. Mentira. Ô, Rony. Tipo assim, mano. Seu tempo está prestes a terminar-se. Tá pior que eu, hein? Horrível você, Rony. Horrível, mano. Que pior que você, o quê, Rony? Se você não achou nem eu também. É, mas eu não achei nenhum em menos tempo. Sabe qual foi a minha tática, Kou? Qual? Eu caí do mapa. Eu vi, hein? Oi, ladrão! Vai ser você agora, só de raiva. Já vai. Acabou o seu tempo, meu queridão. Já era, ficou preso e já era. Perdeu. Mano, vocês são horríveis. Horríveis, 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 horríveis. Olha o Rony aqui, mano. O Rony tava na minha frente. Pô, não. Já toma aí, né? Agora é o Noah. Tô voltando pro mapa pra representar aqui os escondedores, senão é porque eu sou o melhor. Então tá... Ô, coitadeiro. Coitadeiro. Piada em suas horas. Você é uma caca, Noah. Queria falar que você é a caca. Ô, Rigo, cabeção. Cala a boca aí, tá? Obrigado. Cabeção. Falaram que ele tem cabeça de ET aí. Eu não sei se é verdade, não. Ok, mas tipo, ele que quer ser zoado, né, Kou? Porque ele bota esse skin ali todo, esconde, esconde. Oxe. É o quê? É skin de noob ainda, mas combina com ele, que ele é horrível mesmo no jogo. O que que é, Rony? Bom? Não, não tem nada de bom. Já tô entrando no negócio aqui, tá? Ai, se eu conseguisse pular ali... Não, meu irmão! E aí, Kou? Olha pra cima agora, cara. Não olhar nada, eu já saí correndo feito uma bala, meu queridão. Ai, por que que eu vim pra cá? Tu, 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 tu. Ô, Kou, você tá com o Neemion aí, ó? Ah, tu tá me vendo? Tô. Calma, meu irmão! O que que é isso? Oxe, o nome já tá aqui. Calma, que eu tô brincando. Oxe. Ô, Kou, você tá no seu habitat natural. Ô, mas eu tô... Alguém tá com o Neemion. Alguém tá com o Neemion. É bug. Não, é o Rony, é o Rony. É o Rony, é o Rony. O Rony é burro, burro, burro. Eu tô, eu não tô com o Neemion. Aquela hora eu tava vendo ele. Olha aí! Nem me off, nem me off. Já sei se você tá, meu querido. Já vai me ver aí pra mim, né? Me gere corta, meu Deus do céu, mano. Ai, ai, foi o Clácton que me deu. Ai, é o Rig, mano. Eu pensei que era o Kou aqui. Eu não sei de nada, já tô escondido aqui, meu queridão. Tá xingando Kou assim, dessa forma? Certeza, certeza. Pera, eu tô escutando alguns barulhos que não estão me agradando, sabe? Tu, 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 cadê o Kou? Tu, 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 tu. Já a voz aí? Ai, meu irmão! Cadê o Kou? Kou? Ih, eu acho o melhor escondido possível. Sai daqui, Noah. É mesmo? Rapaz, vou ir aí agora. Sai daqui, Noah. Sai daqui, eu não quero amizade com você, não tenho conversa. Nossa, tá vendo, né, galera? O Kou, ele me trata a mão todos as calças. Ah, o Noah, ele é tipo um filho do Johnny, gente. É igualzinho, Johnny. Dramático! Tá. Ah, tá. E desaforado também, né? Bem desaforado. Ai, que susto, mano! Nossa! Ai, meu irmão! Eu também tomaria um susto com essa feiura que eles têm, né? Peraí. Não, o Rony, eu rio. Se tivesse aqui, eu teria caído do mapa, né, mano? Se tivesse um jogo na Olimpíada mais feio... Mano, que susto, velho! Não brinca com o meu coração! Nossa, mano. Eu pensei que era um dinossauro feito de osso, mano. Eu já tava correndo aqui, já. Tranquilo, cara. Vou te pegar na hora mais... Quando eles dizem aqui, não vale, né? Ai, meu Deus. Relaxa, só vou botar nele. Ah, é o Rigg, filho da mãe, mano! Calma aí, o Uco, eu ouvi barulho. Nossa, Rigg, que lugar bom! Nicolete! Tá acabando seu tempo. Nossa, vai ser horrível também, você sabe, né? Calma! Calma! Soco! Não! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Cadê o Cão? Cão, cadê o Mônico? Cadê o Cão? Volta 20 segundos! Cadê o Cão? Ah, mano, mentira! Não, mentira! Cala a boca, cala a boca! Eu não tô em cantinho, meu irmão! É impossível! Cadê o Cão? Não! Não, legal. Bem nada que eu vou fazer. Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou! Não! O Cão falou, melhor esconderijo não é morrer na hora, Miri. Ah, mentira que você tava aqui, pô. Já toma, né, Rigg? Já toma, né? Já morreu aí, meus queridões. E o Cão farol mostrou porque veio, mano. Hoje eu não perdi nenhuma partida porque eu sou desse, entendeu? Porque eu sou do bando. O Cão, o Cão, sabe o que eu achei você? Hum. O Rony, ele falou... Ah, não pode entrar nesse lugar, não, que você tinha falado, né, pra mim. Aí eu achei você. Nossa, que pilantra. Nossa, Rony, você deu aquela língua no zente, Rony. Nossa, Rony. Eu não falei! Por favor. Agora que eu falei assim. Falou, você estava dedurando a... Olha que pilantra. Esse Rony. Vou dedurar ele. A próxima eu deduro ele. Mas, olha lá, meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo incrível vai ficando por aqui. Espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like porque é muito importante, tá? Não esquece aí de comentar qual vai ser o próximo SCP, que é muito importante pra eu saber, tá bom? Mas é isso, galera. Vamos à tumba. Oh, faraó. SCP. Deixa eu tirar aqui o SCP, aqui, ó. Dinosauro. 250 voltas pra tumba. Valeu, falou e eu fui.